Vai começar a partida aqui no ginásio de esportes, Tobia Salgado. Ferroviária Pinda, Semelpe e Taubaté autoriza o árbitro, começa a partida! É o clássico entre Ferroviária Pinda e Taubaté, você acompanha tudo aqui no nosso canal. E vem a equipe do Taubaté, primeira movimentação com o Gustavo, chute do Derezinho. Alongou para o goleiro Diego e agora primeira aposta de bola para a equipe da Ferroviária. Bola para o Diego, vai chutar daí, chutou para fora! Batida no canto, e o bigode somente acompanhou. Olha o chute direto! Júlio Emerson quis surpreender o goleiro Diego e fez a defesa. Chute venenoso, perigoso. Tem uma, são três, tem que tomar cuidado. Olha o Derezinho, tenta, mas colhe. Timo desarme do Vitinho, mas perdeu a posse. Gustavo! Não, agora é o Rafael, chute e o gol! Gol! É do Taubaté! Rafael, número 27, aos 25 segundos na regressiva. Vai tentar a jogada. E acabou. Fim do primeiro tempo no ginásio de esportes, Tobias Salgado. Empina a manhã gaba. Por enquanto, o Ferroviária Pinda é zero, Taubaté um. E o que a nossa produtora acompanha, transmite para todo mundo através da internet, tá certo? Vale ver TV no Instagram. Começa o segundo tempo, aqui no ginásio da Ferroviária. Ferroviária Pinda e Taubaté. Cristopher Alves, time de liga sofrendo para a Amador. Ferroviária Pinda. Não dá para falar que é Amador, que os jogadores treinam e recebem. Então, não é um time Amador. Mas lá vem o Taubaté e o gol! Gol! É do Taubaté! D10zinho, camisa número 7. A 7,50 na regressiva deste segundo tempo. Na jogada do Gustavo, fez uma batida, que é um cruzamento e o D10zinho completou para o gol. Agora, Ferroviária Pinda a zero, Taubaté dois. D10zinho, marca seu gol. Primeiro da partida. Mas a Ferroviária insiste, o chute do Cleitinho tem um desvio. Lenilton, olha o Gabiru. Corta, Vitinho. Devolve para o Denilton. Aberto. Olha a chance, defendeu e é gol! Gol! É da Ferroviária Pinda! E é gol do artilheiro! Leitinho, camisa número 99. A jogada trabalhada no goleiro linha. A Fama Martins. Aí o Taubaté vai valorizar a posse. D10zinho. Tenta girar. Perdeu. Nem Ferroviária. Vai tentar o goleiro linha ainda? Será? Será? Tá ali o Biro. Posicionado. Volta. Mais do pé de ferro do Júlio Emerson. Segura a bola, bigode. 24 segundos. Lançamento de cabeça. Júlio Emerson corta pelo meio. Chute para o gol! Gol! É do Taubaté! Júlio Emerson, camisa número 16. Aos 16 segundos do término da partida. Um jogador a menos. Bola sobrou para o Júlio Emerson. O goleiro, o Diego tentou defender, não conseguiu. 3x1 Taubaté. Tenta o Cleitinho, o Vitinho. Tenta a Ferroviária. E acabou. Fim de jogo! No ginásio de esportes, Tobia Salgado. E a Ferroviária perde. Piovera pinda. 1, Taubaté. 3. Tenta a Ferroviária. Legenda Adriana Zanotto